O manado, o manado, oie penonoye, oie penonoye E o que dá a podilela, e o que dá a podilela, grámano, grámano Oie a pá, a podipó, oie a pá, a podipó Cumbalele, cumbalele, cumbalele freestyle, cumbalele, cumbalele freestyle Nono, nono te freestyle, nono, nono te freestyle Nono, nono chihuahua O manado, o manado, oie penonoye, oie penonoye E o que dá a podilela, e o que dá a podilela, grámano, grámano Oie a pá, a podipó, oie a pá, a podipó Cumbalele, cumbalele, cumbalele freestyle Cumbalele, cumbalele freestyle Nono, nono te freestyle No, 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 no Obrigado.